Vamos falar agora, ao vivo, com o repórter Ivan Duarte, que vai atualizar pra gente como está o Rio Doce, aqui em Governador Valadares, Ivan. Onde você está? Boa tarde pra você. Oi, Saulo. Boa tarde pra você também. Agora, meio-dia em ponto. A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro São Tarcísio, mais precisamente na rua Cláudio Manuel. É um dos primeiros pontos a ser alagado quando o rio inunda, né? Então, Saulo, falando aqui do bairro São Tarcísio, pra dizer que, embora tenha chovido muito ontem, praticamente o dia inteiro aqui em Governador Valadares, e o rio a presente cheias, não tem nada inundado aqui no bairro, graças a Deus, Saulo. Pra dizer também que choveu muito em cidades que ficam na bacia do Rio Doce. E por esta razão, a Defesa Civil Municipal atualizou o nível do rio. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Hector Nascimento, mostrar pra gente, pra você que está acompanhando o Balanço Geral, qual que é a situação de momento aqui no rio, Saulo. Então, a Defesa Civil, de acordo com as informações, o nível do rio Doce atingiu 1,51m, medido pela régua do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, às 9h45min da manhã desta terça-feira. Ontem, neste mesmo horário, o rio estava com 1,15m, ou seja, subiu 36cm em apenas 24 horas. Como a previsão é de continuidade de chuvas aqui em Governador Valadares, os órgãos competentes da Prefeitura pedem que a população ribeirinha e quem vive aí as margens do rio, em locais que oferecem risco de desabamento, fiquem vigilantes. E qualquer mudança no cenário, avisem imediatamente a Defesa Civil, através do número 199. Repetindo, então, quem tiver alguma situação de emergência pode acionar a Defesa Civil através do número 199. E uma outra informação, Saulo, é que, de acordo com a Defesa Civil, o nível do rio Doce oferece risco, né? Ele pode começar a atingir aí a população ribeirinha e quem vive aqui às margens do rio, quando a régua do Saai mede 2,10m, aí sim a população pode ficar em perigo com os riscos de inundação. Eu volto com você, Saulo, aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Ivan, pela sua participação. Você viu o Ivan falando de 24 horas, num período de 24 horas, o rio Doce, o nível dele na régua do Saai subiu 36cm. E para atingir essa marca de 2,10m, que o Ivan falou com base nas informações do Saai, é daqui para ali, viu? Não demora, não. Não demora, não. A partir de 2,10m é a taxa de inundação. O rio Doce sai da calha e começa a invadir algumas ruas em Governador Valadares. No bairro São Tarcísio, é um dos primeiros bairros, uma das primeiras localidades aqui na cidade, em que a rua, inclusive a rua Cláudio Manuel, é a primeira rua da cidade a ser invadida pela água do Rio Doce, quando o rio sai da calha. 1,51m, 9h45 da manhã. Mesmo assim, os moradores devem ficar atentos.